Tudo bem aí? Aqui tá tudo bem, eu preparei um vídeo sensacional pra você e você vai chegar até o final, você vai falar assim Valeu a pena ter assistido esse vídeo também com a gente, mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal vou pedir pra que você aperte esse botãozinho vermelho lindo que está te chamando quando você aperta, gente, você me ajuda a fazer com que o nosso canal chegue pra mais pessoas e alcance mais corações como o seu, que precisa aí de transformação Outra coisa, vou pedir pra que você compartilhe nas suas redes sociais e também que você escreva pra mim aqui o que esse vídeo foi pertinente pra você e é lógico, larga aí o seu gostei porque vai nos ajudar a engajar esse vídeo Top? Então vambora! Gente, olha só, outro dia eu tava me lembrando que há uns 20 anos atrás, mais até, eu li um livro muito interessante eu não sei nem se edita esse livro em português ainda, porque na época eu comprei em Cebo, só pra você ter uma ideia mas o tema desse vídeo, desse livro, o título desse livro é um título muito bacana que é Quando Coisas Ruins Acontecem com Pessoas Boas e é um livro que foi escrito por um rabino que perdeu seu filho com uma doença muito rara e esse rabino ele fica extremamente frustrado, ele fica realmente triste, preocupado e inconformado com essa informação por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? por incrível que pareça, eu atendo muitas, muitas, muitas pessoas que trazem essa mesma pergunta por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? afinal de contas, eu faço tudo certo, pago as minhas contas, não traio ninguém, não minto, não passo ninguém pra trás sou uma pessoa caridosa, ajudo os pobres, ajudo os necessitados, dou tudo que eu tenho, faço por onde pra ser o melhor tipo de ser humano possível por que é que eu encontrei um problema desse, por que é que eu entrei num relacionamento tão ruim por que é que apareceu alguém tão ruim na minha vida, sendo que eu sou uma pessoa tão boa vamos lá gente, deixa eu só desmistificar algumas coisas pra vocês aqui nós temos uma crença, que é uma crença que é formada na nossa infância uma maneira de ver o mundo, uma maneira de ler as experiências do mundo e isto vai moldando o nosso comportamento durante toda a nossa vida e uma das crenças é, se você for um bom menino, você será recompensado exatamente, é assim que a mamãe ensinava, é assim que a escola ensina é assim que as instituições religiosas ensinam se você é um bom menino, Deus te abençoa se você é um bom menino, você vai ganhar um presente no seu aniversário se você for um bom menino ou uma boa menina, você vai ganhar um presente o Papai Noel vai trazer um presente tanto sonhado que você queria porque você foi um bom menino, você cumpriu todos os protocolos e no final, você vai ganhar um presente, e no final, você vai ser recompensado e no final, o bem sempre vence, como a gente aprende aí nos filmes e nos desenhos animados de heróis e aprendemos que aquele que é mauzinho, ele não vai ser recompensado aquele que é mauzinho vai ficar de castigo, não vai ganhar a sobremesa mas será que é assim que a vida funciona? por incrível que pareça, não é assim que a vida funciona porque a Bíblia fala que o sol nasce e a chuva cai sobre os justos e os injustos ou seja, pessoal, todos nós estamos propensos a passar por qualquer coisa nesta vida qualquer coisa a bondade não te defende de nada a bondade não te blinda de nada nós estamos vivos e como seres humanos e somos propensos a viver qualquer experiência seja ela positiva ou negativa todos nós estamos propensos a acidentes a doenças, a relacionamentos ruins a encontrar pessoas mal intencionadas todos nós estamos propensos a qualquer coisa quebra esta crença que você tem de achar que pelo fato de você ter sido um bom menino ou uma boa menina tudo tem que ir bem com você e aí você não se conforma quando alguma coisa está errada porque afinal você é uma boa pessoa e fica entrando nesse processo de dor e de vitimização e esfregando a sua bondade na cara das pessoas e se achando a pessoa mais injustiçada do mundo porque a vida não te recompensou aí você vai dizer assim Sérgio, não existe lei do retorno? claro que existe pra quem? pra quem aprende com o que vos acontece a lei do retorno não nos protege de nós passarmos por coisas difíceis a lei do retorno ela funciona quando eu aprendo quando eu passo por coisas difíceis não é o que me acontece é o que eu faço com o que me acontece não é a experiência que eu tenho é o que eu aprendo com as experiências que eu tenho não é o que sucedeu mas sim o que eu faço com aquilo que me sucedeu a sua capacidade de aprender a sua capacidade de refletir sobre a sua própria vida a sua capacidade de tirar boas lições a sua capacidade de evoluir é o que vai trazer resultados positivos na sua vida a bondade não protege o que protege é a capacidade de ser justo de aprender a ser justo de aprender a ser uma pessoa melhor de aprender a trabalhar a sua vida de maneira que você tenha protocolos que você tenha meios de ação que você tenha proteção da sua emoção proteção da sua própria individualidade proteção da sua própria vida isto é o que nós precisamos desenvolver da nossa vida e é isto que vai garantir bons resultados para a sua vida entendeu? então segura o recado aí e vem com a gente escreva para mim o que você achou aí gente e mais eu estou colocando aqui embaixo um link do curso Viva Vença Relacionamentos Tóxicos um curso transformador que vai mudar a sua vida tá? então vem fazer o curso com a gente 100% online você já interage conosco tem um grupo de Whatsapp você já começa a fazer o curso agora e a mudar a sua vida e também se você quiser marcar uma sessão comigo é só você entrar em contato no 199-8840-5607 até o próximo vídeo paz e prosperidade tchau, tchau